Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, o teste de velocidade, olha, ventiladores de 140 watts, tá? Maxi Power os dois, isso é só a diferença da cor, aparentemente, o resto é tudo igual. Pelo menos eu não vejo diferença entre isso. Ah, o ruído também dá empate, gente. O ruído também dá empate. Vamos ver a velocidade aí, como é que vai se comportar, já que o ruído dá empate, né? Esse daqui costuma fazer um meio quilômetrozinho a mais, mas é pouca coisa. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai. Eles vão se sair aí. Começar na mínima. 27.1, consistente com outros testes aí. A rede hoje de elétrica tá um pouquinho mais forte, viu, gente? Tá capaz que dê um meio quilômetrozinho a mais, um quilômetrozinho a mais aí. Caiu a força, voltou, ela voltou um pouquinho mais forte. Mas vamos lá. Aqui é a mínima. Esse daqui não é na mínima, né? Eles tiveram empate aí no ruído, mas pode ter um meio decibelzinho a mais, assim, que daí o aparelho, o aplicativo não consegue captar pelo celular. Então, provavelmente esse tá um meio decibelzinho a mais aí, já que tá fazendo um pouquinho mais de velocidade, né? Vamos ver na média. 33.9. Quer dizer, a média dele já é bem mais forte que os anteriores aí de 80 watts, né? Então, vamos ver a média desse daqui. 34.5. Não é fácil achar realmente o lugar certinho, assim, desses ventiladores. Vamos ver esse daqui de novo a média. 34.5. Um pouquinho a coisa a mais o outro múndio. E vocês vejam que quando se trata do ruído, provavelmente tá dando um meio decibelzinho a mais por causa desse pouquinho a mais aí de vento que tá fazendo. Então, esse daqui ganhou na mínima e o branco ganhou na média. Agora vamos ver a máxima. A máxima, o Maxi Power branco costuma dar um pouquinho mais de velocidade, mas vamos ver, né? 38.8, mas o normal é uns 37, tá gente? Como eu disse, tá entrando um pouquinho mais de eletricidade aí, porque a energia voltou um pouquinho mais forte. Mas o normal é uns 36, 37. Vamos lá, vamos ver esse daqui. Vamos lá, vamos lá. Tá gente, isso não é o normal, tá? Não é o normal deles não, tá? Mas esse branco faz um pouquinho a mais realmente do que o Black aqui, tá? Faz um pouquinho a coisa a mais, aí um quilômetro, meio quilômetro. E, interessantemente, os ruídos dão empate, né? Então, quer dizer, o branco, o Maxi Power, faz um pouquinho mais de vento, mas com o mesmo ruído, praticamente, talvez um meio decibel a mais, né? Então, esse ganhou na mínima, esse ganhou na média e na máxima, tá? Gente, eu não sei se a eletricidade vai ficar direto aqui, porque a força caiu umas quatro vezes seguidas. Agora voltou e voltou um pouquinho mais forte aí. Não sei se a amperagem, a tensão, o que voltou. E, realmente, tá fazendo um quilômetro e pouco aí a mais do que eles fazem normalmente. Mas o teste é válido, porque a função é um contra o outro e com a mesma tensão, a amperagem aí que voltou desde essa queda de luz aí. Ontem a luz caiu umas quatro, cinco vezes. Tem dia que tá caindo sete vezes volta com as chuvas, né? Então, tá uma complicação. Mas como tá sendo feito com diferença de minutos aí, entre eles, então o teste é válido. Eu só não posso fazer com um e daí fazer com o outro à noite que pode ter voltar, pode ter caído a tensão, a amperagem, a subir, daí complica. Mas como tá fazendo pertinho, realmente o teste é válido aí. Mas, então, é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Eles são praticamente iguais, tá? Em velocidade e em ruído. Esse daqui faz um pouquinho mais de velocidade, realmente. Mas vai fazer um meio decibel a mais também, tá? Então, tem isso aí. E, então, é isso aí. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.